Salve, salve, súditos da corte do rei do pop. Bem-vindos a mais um vídeo no canal MJ Fan Forum e mais um vídeo da série As Mulheres do Rei do Pop. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história de mais uma muito ligada a Michael Jackson. Antes, porém, quero pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva e também aperte o sininho para receber as nossas atualizações. Michael Jackson tem apenas 8 anos de idade quando sua irmã, Janity D'Amita, Joe Jackson, nasceu. Ela era a nona criança do casal Joe e Katarina Jackson. Ainda muito pequena, Janity aparecia nos ensaios da família para a TV e já conquistava os espectadores com a sua forma e atuação e pela sua graciosidade e simpatia. Em 1982, Janity Jackson lançou o seu álbum com o nome dela e de cara já mostrou o que veio. Alcançou aí o sexto lugar nas paradas Bill Burr's. Ainda no mesmo ano, a maninha de Michael Jackson entrou em estúdio com seu irmão para gravar os backing da música P.O.I.T., um dos sete símbolos do álbum Trilha, o álbum mais vendido da história da música. Em 1995, os dois se uniram para gravar aquele que ficou conhecido como o videoclipe mais caro da história. No roteiro, eles estão dentro de uma espaçonave onde flutuam enquanto dançam. E Scream, sem dúvida, prova o talento dos irmãos, que além do excelente trabalho, se divertiam nas gravações e colocaram a canção disparado no topo do mundo todo e alavancaram o álbum History, o álbum duplo mais vendido da história. Financeiramente, Janity foi aquela que mais investiu na defesa do irmão quando das acusações e o julgamento de 2005. E isso lhe custou caro, lhe custou grandes aborrecimentos, pois quando ela resolveu cobrar, a própria família resolveu bater de frente com a cantora e isso deu uma treta muito grande na família. Em 2009, após a morte do seu irmão, Janity tentou recuperar o dinheiro investido na defesa do irmão. Em meio às discussões com a família, ainda havia uma crise entre ela e Paris Jackson, a filha de Michael Jackson. A cantora resolveu se redimir quando do falecimento do irmão, onde ela bancou também grande parte dos valores gastos. E lá esteve no funeral, prestando toda a solidariedade e toda a emoção. O que já chegava como ingratidão dela diante do fandom, ela transformou em algo bonito de a gente saber que aconteceu. Em 2011, porém, Janity fez uma grande homenagem a seu irmão falecido, apresentando Screen ao vivo com Michael Jackson no telão, acompanhando sua evolução no palco na Austrália. Em 2018, Janity homenageou mais uma vez Michael Jackson fazendo uma paródia do clássico Remember The Time, o single que veio para promover o álbum Dangerous, e agradou em cheio. Por tudo isso e muito mais, mas principalmente pela defesa da imagem, do nome e da honra de Michael Jackson, é que nós agradecemos Janity Jackson. Eu quero com aquela filha. lança. A CIDADE NO Group. Amo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 yeah!